E hoje o vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar de reforma política. Segundo Temer, representantes da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados pediram que ele ajudasse na articulação do assunto. Eu tenho dito que esta matéria é uma matéria da exclusiva competência do Congresso Nacional. Mas em face da solicitação que me fizeram, eu estou visitando presidentes de partidos, autoridades exponenciais da República para enfatizar a tese da reforma política.